Pega um trigo desse, só um, tá legal ver o preço aí, 3,85, vai, devagar, filho, sabão em pó não, né, nos doces, calma, a gente nem comprou nada ainda, vamos nos refrescos ali, aqui ó, a gente correu, vem cá, depois a gente vai para os doces, vem cá, depois a gente vai nos doces, por aqui, por aqui, por aqui, tá bom, olha aí, olha aí na frente ali, refresco, olha aí, olha aí, vai bater, olha aí, olha a moça aí, cuidado aqui, filho, aqui, é do seu lado aqui, vai, vamos, refrescos, refrescantes, refrescar o calor é por aqui, vem, vem, cura, 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 achei, só 3, tá bom, 3, ou 2, 2, 2, 2, acho que não, tem que ser um, tá bom, mais pra caramba, mais pra cara, tem que ser um, um baratinho, vamos procadar, ó, a nossa pequena, é, pétis, 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 tá baratinho, das garrafas, filha, vamos lá, garrafas grandes? É, vamos ver, é, me espera aí, cara, tá bonitinho, arrumadinho, vamos, vamos, corre, vamos lá na parte da maionete, duas, vê se tá na validade do negócio, se ela não tá amassada, não, né, foi, próximo, é, duas dessa, ficou amassada, duas, duas, hoje. Lotsu, ótimo, vamos lá.